Será que a valorização vai ser rápida? Olá, aqui é o Rafael Yantia e no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida do Estênio Rafael. E ele diz o seguinte, tem um loteamento novo que ainda vai ser lançado em MG Piraporá. Não sei se está certa a minha pronúncia aqui, mas vamos lá. Onde vai estar previsto uma mega usina futuramente, com investimento de 1,6 bilhões. E minha dúvida é a seguinte, será que a valorização vai ser rápida? Bom, para responder essa dúvida do Estênio Rafael, eu preciso explicar que normalmente quando é feita uma construção, quando é feito um grande empreendimento em uma região, é bem provável que essa região cresça em valor os imóveis daquela região. Então, por exemplo, um terreno que antigamente, que antes da construção de um grande empreendimento, custava 50 mil reais, é bem provável que depois da construção do grande empreendimento, esse terreno venha a valer 100 mil reais, 200 mil reais, talvez 500 mil reais, mesmo depois de um ano entre não estar construído e depois de estar construído, é possível que haja uma valorização extremamente grande e também extremamente rápida, dependendo do período que você olhar. E aí, o Estênio pergunta aqui, será que essa valorização dessa região, aonde potencialmente vai ser construído esse mega empreendimento, será que essa valorização vai ser grande? A minha resposta para o Estênio é depende, depende. Depende de vários fatores. Primeiro, esse empreendimento vai mesmo ser construído? Essa informação é realmente quente? E aí, para você saber isso, você vai ter que investigar ao máximo, estudar e analisar ao máximo as informações que você consegue pegar e descobrir quão quente é essa informação e quando que vai ser feita essa construção, quando que realmente vai acontecer esse mega empreendimento. E aí, a minha resposta em relação a quão rápido vai ser a valorização é a seguinte, essas informações de que esse empreendimento vai acontecer, elas já foram para o mercado? As pessoas já estão sabendo disso? Então, se a informação ainda não foi a mercado, se ninguém ainda sabe, é bem provável que os imóveis, os terrenos, casas, apartamentos dessa região ainda não estão tão valorizados. Mas, se essa informação já está a público, se já tem uma certeza muito grande de que isso vai acontecer e todo mundo já sabe, é bem provável que já esteja se movimentando aí um bom burburim e que essa valorização já esteja acontecendo. E aí, essa valorização vai ter um pico muito grande quando o maquinário desse empreendimento começar a chegar e quando realmente todo mundo conseguir enxergar com os olhos que vai acontecer o empreendimento e que aqueles 1,6 bilhões de investimento vão ser realmente postos ali. Antes disso, eu diria que talvez essa valorização não seja tão grande, mas, basicamente, o que eu tenho para dizer de resposta é primeiro, é bem difícil de definir até quanto que vai a valorização. Então, imagina que você tenha, de fato, um terreno que hoje vale 50 mil, é bem difícil dizer até quanto que vai a valorização dele. Talvez ele chegue a 300 mil, talvez ele chegue a 500 mil. Então, primeiro, é difícil definir até onde vai essa valorização. E segundo, é difícil também definir quanto tempo vai demorar para que esse imóvel saia de 50 mil e vá para 300 mil ou para 500 mil, dependendo do período que aquele empreendimento está acontecendo. Bom, mas essa aqui é a minha resposta para o Estênio. Estênio, se esse empreendimento realmente for acontecer, se essa informação for realmente quente, eu diria que é bem provável que dobre, que triplique o valor dos imóveis daquela região. Mas, se você não está tão certo ainda se esse empreendimento vai realmente acontecer, daí talvez essa região não seja tão interessante realmente, porque ela só vai se valorizar forte, fortemente, se algo grande acontecer. Mas, em geral, dependendo da região e dependendo das outras infraestruturas que forem chegar, pode ter uma valorização, sim, pode ter uma valorização boa, mas é sempre aquela questão em relação à infraestrutura. Está chegando infraestrutura para essa região? Se for uma região rural e que vai ser feita uma cidade ali, está sendo feito um loteamento, vai chegar luz, vai chegar água, esgoto, vai chegar pavimentação, se isso tudo for acontecer, é bem provável que essa região vai crescer em valor. Se já for uma região consolidada, que já tem casas, já tem prédios, já tem comércio, já tem ruas, água, luz, esgoto, é bem provável que a valorização dessa região já consolidada não seja tão grande. Essa aqui é a minha resposta para o estêmio. Se você tiver alguma dúvida para me perguntar, deixe aqui embaixo nos comentários, que talvez eu responda ela num vídeo como esse. e isso vai acontecer se eu perceber que essa dúvida também é dúvida de outras pessoas. Mas é isso então. Obrigado por ter assistido até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!